Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos vocês aqui muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Sejam todos vocês aqui no meu canal. E estamos aqui numa jornada de responder a todas as perguntas que vocês já trouxeram para mim. Então, eu estou aí numa batalha e vamos responder a todos vocês. Estamos aí com 7.876 pessoas inscritas no canal. Seja você também muito bem-vindo, muito bem-vinda. Clique aí nas notificações para você poder ser inscrito e receber todos os vídeos que nós produzimos aqui com o intuito de ensinar vocês como massagear os pés e aliviar as dores, as dores físicas e as dores emocionais. Vamos dar sequência ao nosso canal aqui no YouTube e vamos mudar aqui de tela onde nós paramos da última gravação respondendo a pergunta de vocês. Então, o objetivo nosso nesse trabalho de perguntas e respostas é responder a todas, todas, todas as perguntas. Então, aqui estou com esta pergunta feita há duas semanas atrás pela Zélia Veloso. Muitos aqui são elogios, congratulações, mas tem muitas perguntas. Então, eu vou fazer um pente fino em todas elas, de modo que vocês possam, vocês que já fizeram perguntas e vocês querem saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, meus cursos e os meus atendimentos terapêuticos, a gente possa aqui estar passando as informações que vocês buscam. Então, vamos ao que interessa. A Zélia Veloso disse, gratidão, gosto muito de suas aulas. Então, a Zélia, há duas semanas atrás, ela comentou sobre esse vídeo aqui, que é um vídeo que eu falo sobre as emoções. É um vídeo bastante interessante. A Mirela Brasil, ela comentou qual foi o tratamento. Aqui é um tratamento que eu fiz com a Carol, é uma sessão completa que eu gravei com a Carol. A Carol, no dia que ela foi atendida por mim, ela estava com crise de fibromialgia e ao final da sessão, ela se viu totalmente livre das dores. Então, nesse dia, eu apliquei nela quatro técnicas terapêuticas. Eu apliquei primeiro o Quick Massage, que é uma massagem feita na coluna cervical, braço, punho, couro cabeludo. Depois da Quick Massage, eu parti para fazer a cromoterapia. A cromoterapia é a terapia feita através das cores. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para mostrar para vocês. É através das cores. E a outra técnica que eu fiz depois da cromoterapia foi o Reiki. O Reiki é a terapia pela imposição de mãos. E depois do Reiki, eu fiz a reflexologia podal, que é a massagem feita nos pés para aliviar as dores. É o que eu chamo de fazer uma sessão completa. Porque no meu espaço terapêutico, eu tenho a sessão mais enxuta, de uma hora. E essa sessão completa, para casos mais crônicos, que leva até duas horas. Então, foi essa técnica que eu fiz com a Carol, que ao final da terapia, ela disse, assistam lá, que ela estava naquele momento sem dores nenhuma, sem dor física, sem dor emocional. Ela estava totalmente zerada. Então, foi isso, Mirela. E aí, eu respondi já para a Mirela outra ocasião aqui, né? Mas aqui só para a gente poder registrar nesse trabalho, que é gravar todas as perguntas, tá ok? Aqui, a Aline também, ela perguntou há duas semanas atrás, também comentando sobre o vídeo com a Carol. Ela está dizendo aqui, verdade, só sangue e violência é que dão hipótese. No caso, eu comentei sobre esse vídeo aqui da Carol, que foi um pedacinho que eu tirei do vídeo, para nós valorizarmos as notícias boas. Tem muito mais notícia boa no mundo do que notícia ruim. Então, vamos olhar mais para o que é bom e valorizar mais o que é bom. Aí, a nossa vibe muda e a gente começa a pensar coisas boas. Aqui, uma outra colega também respondeu, a Aparecida Conceição, foco no que é bom. Ela está comentando esse mesmo vídeo. Olha, que legal, esse vídeo nesse dia deu bastante repercussão. Olha, um outro comentário sobre o mesmo vídeo. Aqui, está comentando a Elieta Ferreira da Silva. Ela disse, muito bem, é isso mesmo. Está vendo? Mesmo vídeo, vários comentários. Que bom que o pessoal está em sintonia buscando o que é bom. A Clarice disse aqui, estou acompanhando com a apostila. Então, aqui eu estou em uma batalha de gravar a minha apostila. Deixa eu vir aqui para vocês. Essa apostila minha é a apostila do meu curso, do meu curso livre de reflexologia podal, do módulo dores físicas. Agora, temos uma nova apostila também, uma apostila mais avançada, que é a apostila do curso das dores emocionais. Então, eu preparei uma apostila especial agora, com o objetivo de dar um enfoque mais forte para as dores emocionais. Tem a apostila aqui, quem quiser adquirir ou comprar os meus cursos, é só entrar em contato. A Clarice aqui também disse que está acompanhando pela apostila, porque a Clarice adquiriu o curso, adquiriu a apostila. Aqui na aula 11, a Clarice Carvalho, de novo, aqui, há duas semanas atrás, deu um ok. Deixa eu dar um joinha aqui para as pessoas que eu estou comentando. E também aqui um curso de abertura, deu um ok aqui e vamos avançando. Clarice, estou acompanhando com a apostila, dá mais um joinha aqui. Clarice, de novo, estou acompanhando com a apostila, é mais um vídeo. Ela tem o vídeo, ela tem a apostila dela em mãos, ela tem essa apostila em mãos. E eu vou lendo a apostila, é muito interessante esse trabalho, que eu vou lendo a apostila e comentando. Então, as pessoas que compraram a apostila ou que adquiriram o curso, elas acompanham a leitura, é como se eu estivesse ali, frente a frente com ela, tirando as dúvidas no momento. É bem bacana essa série de vídeos, assistam lá. A Clarice Carvalho, de novo, estou acompanhando com a apostila, dá mais um joinha aqui. Está vendo? Ela acompanhou tudo. Obrigado, viu, Clarice? Dá um joinha aqui, ela também está acompanhando com a apostila. Ela disse assim, a Clarice Carvalho. Olá, professor Roberto, já estou fazendo o curso, estou gostando muito. Obrigado, Clarice, seja sempre muito bem-vinda. Aqui, uma outra pessoa aqui, o Theo Enice, duas semanas atrás, ele disse assim, tenho fibromialgia e adorei a aula. Poxa, eu adoro tanto, eu gosto muito quando o meu trabalho, ele atinge a pessoa de forma que ela fala, poxa, eu estava com dor e a minha dor diminuiu, minha dor está bem mais tranquila. Eu vou dar um responder aqui, vou colar uma respostinha aqui. Boa tarde, obrigado pelos seus comentários. Eu sou Roberto Rodrigues, reflexo terapeuta podal, tenho o meu número de CRT aqui, é a minha inscrição enquanto terapeuta. Aqui tem o meu endereço, o meu WhatsApp e aqui tem dois links. Esse link aqui, que é o curso, para quem quer fazer o curso, o curso para as dores físicas, é o curso online. Está muito legal esse curso, tem 16 aulas. Está muito, tem um conteúdo absurdo nesse curso. Então, aí você recebe o seu certificado aqui, adquirindo o curso. E depois tem o curso do módulo das dores emocionais, que eu preparei uma apostila especial também para o módulo das dores emocionais. Vocês recebem a apostila em PDF. Existe uma promoção que ainda está rolando, e você adquiriu o curso e você ganha a apostila física na sua casa. Mas essa promoção está se esgotando. Você vai receber, sim, sempre a apostila em PDF, em arquivo, para você imprimir ou você estudar através do PDF, do arquivo. Está bom? Então, vamos em frente, tem muito trabalho para responder aqui. Vou dar um responder aqui. Assim, a resposta entra no sistema. Beleza? Dando sequência aqui, nós temos aqui a Kátia. Já estamos há três semanas atrás. A Kátia Tavares disse assim, Tenho uma dor, uma dor no pé direito, direito, próximo aos dedos. O que pode ser? Sistema nervoso? Ela perguntou assim, Nesse dia, eu respondi para ela. Vamos ver qual foi a resposta que eu dei para ela nesse dia. Falei assim, Oi, Kátia, boa tarde. Pode até ser referente ao sistema nervoso, mas é necessário uma avaliação mais, uma avaliação para saber mais sobre você. Ou seja, seria muito leviano da minha parte dizer algo pontual sobre uma pessoa se eu não a conheço, se eu não a tive enquanto minha cliente, minha pessoa que eu estive atendendo. Só lembrando, quando a gente fala cliente, cliente não é aquela pessoa que paga para a gente. Cliente é toda aquela pessoa que nós atendemos, é o meu cliente. Faço no meu espaço terapêutico inúmeros atendimentos gratuitos. Inúmeros. Sempre estou fazendo. Inclusive, está rolando aí uma campanha em que eu estou dando 10 sessões gratuitas. Já teve várias pessoas solicitando. Acho que deve ter duas ou três vagas ainda para terapia gratuita. Se você aproveitar, você entra em contato comigo e vê se ainda tem essa oportunidade quando você estiver assistindo esse vídeo. Então, Kátia, de novo aqui. Pode ser? Pode ser. Mas eu preciso ter um contato a mais com você, preciso ter mais informações sobre você. Se você quiser entrar em contato comigo no privado, para não se expor, etc. e tal, eu posso te ajudar um pouco mais e te ensinar, te dar algumas dicas para você fazer algo a mais para você melhorar essa sua condição que você me pergunta sobre o seu pé. Tá bom? Dá um joinha aqui para ela. Vamos seguir em frente. Aqui de novo, a Kátia Tavares. Ela deu uma boa noite. Já tinha dado um joinha para ela. A Cris Matos. Gratidão, Roberto. Gratidão. Está comentando sobre esse vídeo aqui. Temos aqui a pessoa que ela se identifica como quatro elementos, terra, ar, água e fogo. É muito bom esse seu tema. Grata. Grata. Ela está falando sobre aqui as emoções. Esse vídeo aqui que está sinalizando o mouse, é um vídeo muito bacana, que eu falo sobre as emoções. E olha que interessante. Várias pessoas comentando sobre o mesmo vídeo. Isso quer dizer que o vídeo teve uma boa aceitação. Então, vá lá, se você ainda não assistiu, e assista o vídeo também. Vamos seguir em frente. Aparecida Conceição da Silva. Aparecida Conceição da Silva, se eu não me engano, Aparecida é de Giparaná, Rondônia. Ela está dizendo assim, boa noite, muito bom esses ênfases sobre as contraindicações. Obrigado. Então, esse vídeo aqui fala sobre contraindicações da reflexologia, da reflexoterapia podal. É muito importante nós observarmos sempre as indicações e as contraindicações, tá bom? Eu vou dar um comentário, mais um comentário aqui, para eu me orientar e deixar de novo aqui o link dos meus cursos. Se você quer fazer curso comigo, quer saber mais, quer aprender a fazer a automassagem, né? Se automassagear ou você quer aprender para aplicar a massagem em alguém para que ela se sinta melhor e até para você trabalhar, olha aí uma grande oportunidade de trabalho. Você pode, com a reflexologia, com a reflexoterapia podal, ter aí uma renda legal no final de um dia, no final da semana, no final do mês, tá? E é uma coisa muito bacana que deixa a gente muito satisfeito. Tanto nós, enquanto pessoas que trabalhamos com isso, quanto o nosso cliente que vai receber a massagem. Vou clicar aqui no responder. A mensagem está sendo processada. Beleza, o YouTube aceitou a resposta. Vamos seguir em frente. Aqui um comentário sobre a terapia que eu fiz na Carol. Ideal terapêutica, né? Deve ser uma pessoa que trabalha com terapias. Ela disse assim, muito legal sua aula, você é super delicado, excelente didática. Ô, obrigado você da Ideal terapêutica. Olha, olha que legal também. Olha que bacana a foto do perfil dela. Eu procuro tratar meus clientes com muito carinho, com muito respeito, né? E eu tenho recebido muito em troca. Esse muito em troca é o carinho de volta, é o respeito de volta, é o reconhecimento pelo meu trabalho. E a Ideal, eu já estive até respondendo ela outro dia. Eu falei, boa tarde, Ideal terapêutico, obrigado. Vamos comentar mais um pouquinho. Aqui a Sandra Bergemo. Ela diz assim, boa noite, por favor, onde se localiza o ponto para baixar a pressão alta e diabetes? Gratidão. Olha, aqui eu deixei, eu dei um oi aqui para a Sandra, né? Deixa eu sinalizar aqui a resposta que eu deixei para ela. Oi, Sandra, boa tarde. Tenho duas aulas que abordam esse assunto. Vou postar abaixo o link. Então, esse link aqui, pessoal, é o link de uma aula emocional que está aqui no YouTube, tá? E você pode clicar lá e ter acesso a essa informação. Embora eu tenha vários vídeos aqui no canal no YouTube que podem te ajudar nesse quesito, mas essa aula é uma aula que ela está... Você precisa comprar essa aula, se você quiser assistir essa aula e saber todo o conteúdo dela. Então, é uma aula que eu ensino como você vai fazer a automassagem. Você vai se automassagear ou você vai utilizar este conhecimento para massagear alguém, para que essa pessoa abaixe a pressão. Então, além disso, da aula em si, né? A aula eu falo, né? Que essa aula, ela faz parte desse módulo, que é a terceira aula do módulo emocional, hipertensão arterial. Hábitos saudáveis mais consumo de água igual vida mais feliz. Então, beba água, que a água ajuda bastante. Falando em água, vou tomar meu golinho. Tem a aula número 10. Essa aqui é a aula número 3. E essa outra aula aqui é a aula número 10, porque ela pergunta alguma coisa também sobre diabetes. Então, para diabetes, tem a aula 10 desse curso, né? Do curso. Está aqui, tem esse link. É só clicar sobre ele que você vai ser direcionado para você fazer a adesão a essa aula. O que eu falo sobre, vamos sinalizar aqui também, a décima aula, módulo das dores físicas. Eu falo sobre o pâncreas e estimulo você. Vamos tomar água. É adoçar a vida de forma saudável, tá? Então, questão do pâncreas, dificuldade no pâncreas, diabetes. Às vezes, a pessoa, por algum motivo, ela não está muito doce, ela está meio amarga, né? Talvez, né? Não vou dizer que é o caso dessa pessoa, da Sandra, mas, de um modo geral, quando a gente observa uma pessoa que tem diabetes, está faltando doce na vida da pessoa. E isso reflete no diabetes, bem? Isso, a gente diz isso num modo holístico, num modo energético, né? De se falar sobre o assunto. Vamos falar agora, responder a Vânia Valéria. Ela, aftas, recorrente, dor no ombro, grata. Ela comentou sobre esse vídeo aqui, esse vídeo que fala sobre insônia. Então, ela pergunta sobre dor no ombro. Então, aqui no canal no YouTube, nessa sessão aqui, que é uma sessão onde eu falo sobre terapia de minuto, tem um vídeo também que fala sobre dores no ombro. O ombro, na reflexologia podal, é essa fatiazinha aqui do dedo, que é o ombro. Se você fizer massagem nessa parte aqui, provavelmente a dor do seu ombro vai melhorar muito, tá? Então, eu massageei essa região aqui. Procure aqui no meu canal, tem vídeos específicos sobre ombro, tá? E a questão de aftas. Aftas está ligado à região cal, né? A região da boca. Então, o que está ocorrendo para ter essas aftas? Sistema nervoso está complicado, né? A afta é um... Sabe quando a coisa, energeticamente falando, quando tem algo que a gente não consegue resolver, vai e estoura com aftas, pode estourar com alergia, pessoas que têm coceiras pelo corpo, tá? Sistema digestório é alguma coisa que, de repente, você comeu, que estourou essas aftas, né? Que é um efeito natural do corpo, é uma defesa do corpo. Ou essas aftas estão ligadas com o seu sistema emocional, que seria falta de aceitação sobre algo. Então, é o momento da terapia de você, né? Para você ou vocês que sofrem com essas questões, de vocês se autoavaliarem. O que é que eu não estou aceitando? Como que anda isso em minha vida, tá bom? Deixe-me colocar aqui um joinha, que eu já te respondi. E, se me permite, eu vou colocar aqui um comentário, que aí eu me direciono, que até aqui eu já respondi. Também tem o link aqui do meu curso, dos meus cursos. Avançando aqui, continuando com a Valéria, ela faz uma outra pergunta, e ainda no mesmo vídeo. Obrigado. Olha, perguntem bastante, tá? Olá, e quando aperta-se até dois minutos e a dor não melhorou tanto assim? Grata. Muito interessante a sua pergunta. É bem assim mesmo. Às vezes, você fica ali no ponto, aperta, vou pegar o pé aqui. Você aperta, 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 aperta. E a dor não vai embora na sua totalidade. Então, eu costumo dizer assim, nós levamos em nossa vida muito tempo, muito, 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 muito tempo, acumulando aquela energia ruim no ponto. Às vezes, a gente aperta e a dorzinha vai embora, de uma hora para a outra, vai embora, nossa, sumiu a dor. Mas, às vezes, a dor, ela não vai embora. Ou seja, eu preciso ter paciência com o meu sistema, porque, às vezes, eu estou querendo uma melhora de uma hora para a outra. E essa melhora vai ocorrer quando eu melhorar aqui dentro, tá? Então, é um processo, é um processo. Você precisa caminhar nesse processo, que aí você vai melhorar. Então, você fez a massagem, ficou mais de um minuto no ponto, não parou de doer, não tem problema. Muda o seu dedo, procure investigar uma outra região, tá? Vai outra, vai outra, vai outra, vai outra. Ah, meu pé ainda dói nos pontos. Normal, daqui uma semana, você faz a técnica de novo. Ou daqui três, quatro dias, você faz a massagem de novo. Você vai perceber que, ao longo das vezes que você for fazendo a massagem, essa dor vai cada vez mais diminuir. Isso se você também trabalhar aqui dentro. Procura se olhar, se reconhecer no que eu estou fazendo ainda de forma equivocada e no que é que eu posso melhorar. Não espere que o mundo melhore, melhore a si, melhore dentro de você, tá bom? Dá um joinha aqui para a Valéria, que eu já respondi ela. Vamos aqui na Grace Monteiro. Ela falou, eu quero, comentando sobre esse vídeo aqui, tá? Eu respondi ela já outro dia, eu falei, Oi, Grace, boa tarde, aqui é o Roberto. Vou postar abaixo algumas informações para você fazer adesão ao curso, tá? Então, eu postei aqui, olha que legal. Vou abrir aqui, olha o conteúdo. Está vendo esse link? Esse link que eu tenho postado acima, esse link, quando você optar por fazer o curso, o curso meu tem todas essas aulas. Veja só se não tem conteúdo. Olha só quanto conteúdo. Vou sinalizar aqui, olha quanto conteúdo que tem o meu curso do módulo das dores físicas. Então, você que quer fazer o curso, a Grace falou que ela quer fazer o curso, então, aqui eu postei todo o conteúdo desse curso e o link aqui embaixo, tá ok? Detalhe, se você não gostar, ó, é para ela e isso aqui é para todos, todos e todas. Se você não gostar, você tem garantia total de sete dias para cancelamento. De repente, você clicou aqui, começou a fazer o curso, coisa e tal. Ah, não gostei. Não tem problema. Você entra na plataforma onde você fez o curso ou entra em contato comigo, Roberto, eu não gostei, quero cancelar e quero que estorne o meu cartão, etc e tal. Não vou fazer o que você pedir, é garantia, você tem o direito, tá bom? É isso aí. Então, está aqui, respondi a ela, beleza? Assim para ela e para todos vocês. E também o meu curso, quando eu coloquei aqui, estava com brindes especiais, né? Alguns brindes especiais, ele é temporal, o período dele se expira, né? Mas, por enquanto, até a data de hoje, dia 18 de julho de 2019, está valendo essa promoção e os brindes. Provavelmente, vai valer até o final do mês. Os brindes, o que é o brinde? Quando você adquirir o curso, você recebe na sua casa a apostila física, você recebe a apostila em PDF, você recebe na sua casa o mapa, está aparecendo o mapa lá atrás, aquele mapa grandão, você recebe o mapa e você também recebe na sua casa um apalpador. Olha, chegou da oficina esses dias que eu mandei fazer mais, mandei fazer mais apalpadores, ou você recebe esse apalpador em alumínio ou esse aqui que é um outro material, aí você escolhe, tá bom? Então, até o final do mês de julho deste ano de 2019, esses brindes você ganha. finalizado o mês de julho, essa promoção dos brindes eu vou encerrar, tá? Vamos ver o que ler mais aqui que eu coloquei desse aqui. Ah, está legal aqui, bacana, tem bastante informação. Vamos seguir em frente, dá um joinha aqui, vamos seguir até finalizar essa página aqui. Vamos ver quanto tempo nós já estamos em vídeo, já estamos com 20 minutos de vídeo. O Sérgio Hering disse, essa aula é muito boa, estou aprendendo muito. Ô, Sérgio, muito obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Deixa eu joinha para ele aqui. Artes e Mimos, Indaiá, adoro seus vídeos, vamos ver aqui direitinho. Adoro suas lives e vídeos, estou fazendo curso online, e suas aulas têm me ajudado muito, tirando dúvidas e aprendendo muito mais. Imensa gratidão. Poxa, obrigado, obrigado a você que representa a Artes e Mimos, essa moça aqui, ela está comentando sobre esse vídeo, já deixou um joinha. A Divina Espíndola, ela deixou umas palminhas para mim, palminhas para você também, Divina, obrigado. Ela comentou sobre este vídeo aqui, dá um joinha para ela. Aqui, Daniel Angra, colocou o e-mail dele, disse assim, professor, qual o valor do curso completo, tanto dores físicas quanto dores emocionais? Obrigada, tá? Então, os dois cursos, é assim, deixa eu contar para vocês uma historinha. Lá no começo, lá atrás, quando eu bolei fazer os cursos, o curso todo junto, ele ia ficar em torno de mil reais, né? Pelo valor, a pessoa aprende bastante, tal, com um mês de trabalho, ela paga o curso, pelo que ela quer, ela ganha, e ainda sobra, né? Ainda sobra, eu garanto isso, que você consegue isso. Mas o valor de mil reais, às vezes, ficava meio assim para a pessoa, né? O que eu fiz? Aí, eu separei o curso, eu separei o curso dores físicas, e fiz o módulo dores emocionais. Então, eu fracionei. Então, hoje, porque já faz algum tempo isso, então, hoje, os dois cursos, com os brindes, alguma coisa e tal, está ficando em torno de mil, mil e cem reais. Os dois cursos juntos. Está nessa faixa. Eu preciso ver com o departamento financeiro, como está saindo, que é o pessoal que vê essa parte. Mas, se não me falha a memória, está ficando nessa faixa, mais ou menos. Porém, você pode fazer de parcelado, muitas facilidades. Lembrando que, até o final desse mês, de julho de 2019, você recebe o apalpador, brinde, você recebe a apostila física, brinde, você recebe aquele mapa grandão lá, brinde, até o final deste mês. Quem adquirir até o final desse mês. Passou esse período, essa promoção vai ser encerrar. Está ok? Eu disse para ela, vou colocar um post explicativo abaixo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Eu escrevi errado. Desculpa, pessoal. Eu escrevi errado. Suporto ao aluno. É pelo suporte ao aluno. Eu deixei meu WhatsApp aqui para você entrar em contato. Ou seja, quem quiser ligar para mim diretamente, fique à vontade. Eu atendo todos que me procuram. Eu deixei um comentário aqui. De novo, porque foi outra pessoa. Todo o conteúdo das aulas aqui de novo. os links para fazer adesão, etc. Aqui de novo, bastante material. E vamos seguir. Deixa eu dar um joinha aqui. E eu vou finalizar até essa página aqui, pessoal. O Davi Oliveira disse, faz quase, fazem quatro semanas. Ou seja, praticamente há um mês atrás. Então, a ideia desse trabalho, pessoal, eu vou, eu vou ir para trás, cadê? 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 Mais para trás, que eu vou chegar lá na primeira pergunta de dois anos atrás. Eu vou responder a todos vocês. O Davi Oliveira disse, Olá, Roberto. Você avalia a MTC? MTC é medicina tradicional chinesa, pessoal, pela fisiologia ocidental. Mesmo tendo observado que a MTC, eu também sou reflexoterapeuta, e etc. Muito bom o seu trabalho. Movimento de minhoca. me lembro do professor Osni Lourenço. KKK dando aula. É, o professor Osni Lourenço é um profissional da área, que eu sigo ele também, é um baita de um profissional, um expert no assunto de reflexologia, reflexoterapia podal. Então, se você não conhece o professor Osni, deixa eu grifar aqui, para ficar fácil para vocês. Digitem aí, Osni Lourenço. Vocês vão conhecer o trabalho dele, que é uma das pessoas que eu sigo, aprendo muito com ele. Sempre a gente vai caminhando, ok? Vou deixar um joinha aqui para o Davi, e vou comentar agora, fazer o último comentário deste vídeo, da Simone Souza. Estou ansiosa, ela disse assim, pela abertura. É sobre este vídeo aqui, que eu falei que eu falo sobre a abertura do curso. Tá bom? Então, Simone comentou há quatro semanas atrás, já respondi. No próximo vídeo, vamos entrar no passado mais profundo, estaremos aí há um mês para trás. Quero ver quando eu chegar lá, no comecinho de tudo isso. Pessoal, obrigado a todos e a todas. Lembrem, aqui no nosso canal, ele vai crescer, e eu vou ter condições de dar mais informações para vocês, à medida que o nosso canal cresça. E para o nosso canal crescer, é necessário que vocês compartilhem os vídeos. Então, se esse vídeo está sendo bom, está sendo interessante para você, se te ajudou de alguma forma, clique nas teclinhas aqui embaixo. Em algum lugar aqui, tem as teclinhas de curtir, comentar, compartilhar, no nosso canal também. Depois que você clicar em algum lugar, por aqui assim, vai ter um logotipo, para você se inscrever no canal. Vai ter um sininho também. O sino serve para você ser notificado. E toda vez que eu lançar um vídeo novo, você é notificado que, olha, o Roberto tem um vídeo novo. Assiste lá. Fica mais fácil, para você não perder nenhum conteúdo meu. Tá bom? Obrigado, um abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.